Olha pessoal, estou gravando esse vídeo porque essa semana teve muita confusão na esquerda brasileira sobre o que fazer. Quer dizer de cara que eu respeito todas as opiniões. Agora é impressionante como a mídia empresarial tenta entrar para criar intrigas e continuar uma campanha contra o Lula. Porque eles não descansam. É o tempo inteiro atrás do plano B do PT. Tem que ter um plano B. Quem é o outro candidato? E agora começava a campanha que ia dizer o seguinte. Olha, o PT está desorientado. Não tem direção. Não sabe o que fazer. Está agindo de forma emocional. É claro que a questão do Lula tem uma defesa emocional nossa. Nós não vamos deixar Lula só em hipótese alguma. Mas não é isso que está em jogo. Tem uma estratégia. E começaram agora a queimar a XP Investimentos. Na sua consultoria disse que tem um trio isolacionista. Que era a Glaze, eu e o Paulo Pimenta. Mas o ataque principal é em cima da Glaze. Pessoal, eu acho que a gente tem que defender a Glaze. Sabe por que estão atacando a Glaze? Porque ela não vacilou. Porque ela é uma mulher firme. Defendeu o Lula em todos os instantes. E está defendendo a estratégia mais correta que é da candidatura do Lula. Eu quero inclusive dizer uma coisa aqui a vocês. Nós queremos ter uma relação muito próxima de todos os partidos de esquerda e de centro-esquerda. Temos que discutir programa. E nesse sentido tem mais uma justiça. Foi a Glaze que foi atrás do PSB, do PDT, do PCdoB, do PSOL, do PCO, do PCB. E a gente saiu com um manifesto em defesa da democracia. Nós temos que ter boa relação com a Manu, com o Ciro Gomes, com o grande Boulos. Então tem muita confusão aí. Você sabe que a Glaze já tentou falar com o Ciro, não conseguiu. E eu quero dizer inclusive em relação àquela frase que falava Reza Brava. Não foi ela que falou para o jornalista. Foi alguém que disse que ela falou numa roda e contou para o jornalista. Então, pessoal, a gente inclusive tem que parar disso na internet. A gente tem que se preservar. Tem que ter um caminho de discussão programática, de junção no segundo turno. Agora, por que nós não abrimos mão da candidatura do Lula? É porque essa é a melhor estratégia para derrotar o golpe. Eu não tenho dúvidas alguma. Quando é o registro da candidatura? Dia 15 de agosto. Nós vamos registrar o Lula. Eu sei que tem muita gente que acha. Pode? Claro que pode. Nós consultamos mais de 100 advogados eleitorais. Se você tem dúvida, converse com algum. Primeiro ao registro. Depois é que eles vão tentar começar o processo de impugnação. Tem cinco dias para apresentar impugnação. Tem direito de defesa. O fato é que Lula começa candidato e começa o programa eleitoral de televisão. Imagina o susto das pessoas vendo o Lula lá. E quem tem força no meio do povo é o Lula. Você sabe que ele brincando com o Jacques Weiner disse, olha, na alça do meu caixão tem mais força do povo que nesses candidatos todos. É a verdade. É o Lula que fala com esse eleitor. Eu estou indo para as ruas no Rio. Todos sábado e domingo. Vou para cinco lugares diferentes. No meio do povão é Lula. As pessoas querem saber como ele está. Se ele vai ser solto. Ninguém fala de plano B. Ele é a força. É ele que pode dar a vitória para a gente. Aí você pode dizer, puxa, mas vai registrar, mas vai ter um processo de impugnação e eles podem, lá no meio de setembro, impugnar a candidatura do Lula. Pode. Só que aí nós podemos recorrer ao Supremo Tribunal Federal e ele ser candidato até o final. Podemos. Essa é a lei. Mas você pode dizer, mas ainda, ah, mas eles não respeitam a lei. Vão tirar Lula da urna eletrônica. Se fizerem isso é uma violência. Mas podem. Aí sabe o que acontece, pessoal? Se fazem isso? É um fato político tão grande que é o Lula que vai decidir o que vai acontecer. E eu tenho certeza que é essa história, esse roteiro que vai dar a vitória para a gente, para o campo popular. É esse roteiro que vai permitir que a gente derrote o golpe. Falar em outra coisa é bobagem, pessoal. Abrir mão do Lula, deixar o Lula lá e lançar um outro candidato agora, pelo amor de Deus. É não entender nada. É não entender a força desse homem com o povo brasileiro. Então, é isso. Lula é o nosso candidato. E a senadora Glaze nos representa. Não adianta pensarem que vão desestabilizar ela com esse tipo de coisa. Sabe por quê, pessoal? Glaze é respeitada no meio da esquerda brasileira. pela sua firmeza. E nós vamos estar junto com ela, dizendo que o caminho é esse. Não tem plano B. Lula é presidente.